Vamos falar um pouco sobre o conceito de educação, conforme encontramos em algumas passagens no Talmud, ressaltando que quando os nossos sábios tratam de rinur, rinur em hebraico é traduzido como educação, mas rinur envolve não só a transmissão de conhecimento, mas uma formação mais do que moral e ética, mas também espiritual e judaica. Rinur, educação aqui no sentido de transmitir para as crianças, para os jovens, os valores sagrados da Torá, para encaminhá-los dentro dos caminhos, das trilhas do judaísmo. E essa é a grande importância que nós vamos ver, que os nossos sábios davam de forma muito prioritária, de forma muito especial para o conceito de rinur, de educação, nesse sentido. Começando pela Ética dos Pais, capítulo 5, Mishnah 24. E o Dabenteima Omer, uma famosa Mishnah, já vimos parte dela em outras citações, E o Dabenteima, ele descreve o que se faz em cada fase da vida, em cada momento da nossa existência, em cada idade, o que combina, o que é apropriado com essa idade. E iniciando do marco zero, em seguida ele nos diz, quando um bebê já cresceu, uma criança começa a crescer, Ben-Hamesh Shanim Lemicra, com cinco anos, uma criança já deve ser introduzida à leitura da Torá, da Bíblia, já deve aprender o alfabeto, deve aprender, se hoje nas escolas é exatamente o que se faz, dependente disso, mas Eudabenteima diz que com cinco anos de idade já é o momento de iniciar, introduzir a criança para a leitura da Torá, para começar a conhecer versículos da Torá, histórias bíblicas, etc. E durante cinco anos a criança deve aprender a Torá, o Taná, o Pentateuco, os livros sagrados, a leitura, com seus comentários e explicações. Ben-Hamesh Shanim, com dez anos de idade, a criança já está apta a ser introduzida na Mishná. A Mishná já seria a Torá oral, isso já é algo talvez mais profundo, um pouco mais complexo do que a leitura da Torá. A Mishná, que foi compilada há cerca de dois mil anos atrás, é a base, o fundamento do Talmud, depois em torno da Mishná, dos seis tomos de Mishná, dos sessenta tratados de Mishná. Em torno disso gira a Gemara, que ainda é uma análise mais aprofundada, um debate sobre aquilo que encontramos na Mishná. Diz Yudami Tema, com dez anos a criança já pode e deve ser introduzida no estudo da Mishná. Ben-Shlosh Shisrele Mitzvot, com treze anos, começa a idade na qual a criança se torna, que se tratando de um menino, ele se torna responsável pelos seus atos e é introduzido a prática das Mitzvot. Ou seja, que ele já é responsável pelo cumprimento das Mitzvot. No caso das meninas, isso ocorre mais precocemente, já com doze anos de idade. No caso dos meninos, a partir de treze anos, ele já é responsável, já de forma obrigatória, pelo cumprimento das Mitzvot, dos preceitos. Ben-Hamesh Shisrele Talmud, com quinze anos, ele já deve ser introduzido a fundo no estudo profundo, complexo do Talmud, das análises talmúdicas, debates no Talmud, da Gemara, etc. Mesmo hoje em dia, não é que se segue exatamente a risca isso, já em muitas escolas judaicas, em Shivot, se começa a estudar Gumará antes dos quinze anos de idade. Mas ainda não com toda a profundidade. Ou não é que dos cinco aos dez, se estuda apenas com Májito. Mesmo já se inicia a Mishná, em algumas escolas, com sete, oito anos. Mas isso serve como referência ao que combina e coaduna mais com cada idade. Tamanha importância os nossos ancestrais davam e sempre deram para a formação e a educação judaica primorosa das suas crianças, dos seus filhos, se conta da mãe daquele que iria se tornar um grande sábio quando crescesse Rabi Yosua. Então se diz como ele chegou onde chegou. Porque sua mãe, quando ele era um bebê, que ele estava ainda na cesta, no chamado Moisés, etc., ela levava o seu bercinho para que ficasse no Beit Midrash, na casa de estudos. Um bebê de algumas semanas ou de poucos meses, a mãe já levava ele para o Beit Midrash, para a casa de estudos, onde os sábios estudavam e debatiam os ensinamentos da Torá, da Mishná, da Gemará, porque ela queria que os seus ouvidos, desde a tenra infância, se acostumassem a absorver as palavras da Torá. Então essa dedicação dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos ancestrais, esse cuidado deles com o nosso renúncio, com a nossa educação, é que perpetua o judaísmo e os seus ensinamentos, fazendo com que sejam transmitidos geração após geração.